E daí, Luciano Breno. Senhora Presidente, pela liderança, eu gostaria, só o respeito dos colegas vereadores, e me escutasse, porque eu não vou falar como vereador, não vou falar como líder, eu vou falar como cidadão. Se eu fosse um cidadão e tivesse assistindo a essa sessão, eu consideraria uma vergonha, porque ao invés dos vereadores estarem tratando da dificuldade da cidade, estão criando fato e estão trazendo situações, tumultuando as sessões, todas as vezes, todas as vezes que acontecem. Eu queria a atenção dos vereadores, por favor. Assuntos que são internamente. Eu gostaria que... Senhora Presidente. Senhora Presidente. Eu gostaria de registrar. Eu gostaria de registrar que é impossível se conduzir a sessão aqui, porque, infelizmente, os assuntos que têm sido abordados aqui são assuntos que não têm interesse da sociedade. Assuntos internos, assuntos internos aqui nessa casa, assunto de regimento, assunto de regimento, assunto de tempo, e toda hora é a mesma ladainha. Senhora Presidente, eu gostaria de ser... Eu gostaria... Eu gostaria... É isso, eu... Eu só quero concluir, Senhora Presidente. Senhora Presidente. Mas não tem dança. Não foi comprado a turma mesmo que ele não tem. E ele está pagando. Então, por que só eu que tenho que ter? Vereador Clússian Blanco, conclua, por favor. Eu queria pedir ao vereador Anderson que, por favor, me escutasse... Não, deixa eu falar do seu... Não, me escute. É, eu vou falar do seu. Ó, veja bem. Não, veja bem. Eu acho isso muito pequeno, gente. Essa casa, ela tem um tamanho muito maior do que isso. Os vereadores precisam entender que nós temos que tratar o assunto da cidade. Dona Maria e seu João, que estão lá precisando de um serviço público, não estão preocupados com o regimento aqui da gente. Isso aqui, regimento, a gente tem que discutir internamente entre a gente. Tem que ser discutido entre a gente. O que está faltando aqui, hoje, é falta de respeito. O que está faltando hoje aqui é porque as regras, elas só funcionam... Veja bem, todo dia é o mesmo assunto. Vamos trazer a solução? Vamos fazer o que eu sugeri? Vamos se unir, bancada de oposição, com bancada de situação, para a gente resolver as questões pontuais, que é de interesse de Itaparaíba, não é nem de Campina, como foi feito na BR-230? Vamos melhorar e criticar e fazer uma crítica construtiva? Agora, não vamos chegar aqui na tribuna e dizer que a limpeza que está sendo feita no Parque do Povo é um gasto e a polícia militar que está guardando, que está servindo, que está garantindo a segurança, é investimento. Ou seja, serve uma coisa como investimento e a prefeitura que está varrendo é um gasto. Então, eu digo, e aí digo isso com toda a sinceridade do mundo, eu saio hoje, vou sair dessa sessão hoje em forma de protesto, pela vergonha que está sendo a sessão, as sessões aqui nessa casa. Os assuntos que é para ser discutido, que são importantes para a sociedade, está sendo esquecido. E o que está sendo discutido é problemas internos, os quais nós poderíamos resolver isso no Salão Azul ou na presidência. Mas se fazem questão todas as sessões, entumutuar, fazem questão de não trazer e não discutir assunto nessa casa, mas, no entanto, produzir como vereador, a gente não está fazendo isso. Voltar os requerimentos e os projetos que estão encalhados aí na casa. Há muito tempo ninguém toma posicionamento para isso. Mas começa um questionamento o tempo todo, quem pode falar, quem deixa de falar, quem está sendo cortada a voz, quem não está. Eu acho que os vereadores, eu acho não, eu tenho certeza, os vereadores dessa casa precisam tomar posicionamento e precisam começar a produzir e trabalhar. E eu saio hoje dessa casa como forma de protesto, indignado pelo que tem acontecido nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra pela liderança para a vereadora Jô Oliveira. Muito obrigada. Só para deixar explícito aqui para a população e, obviamente, para quem está acompanhando esse debate. Quando eu pedi para falar pela liderança anteriormente, eu falei pela liderança, estou falando agora nesse momento, porque nós temos um documento apresentado à mesa, inclusive deve estar protocolado, que o líder da nossa bancada é o vereador Pimentel. Em sua ausência, eu assumo esse lugar de liderança, que foi exatamente o que eu perguntei agora há pouco à presidência, se o vereador Luciano Breno estava presente, em que contexto o vereador Alexandre estava falando. Só uma pergunta, querido, porque como está sendo questionado, como foi perguntado, se o vereador Anderson estava falando por qual liderança, então, eu também fiz questão e não fiz o microfone. Perguntei, inclusive, ali no canto para evitar esse tipo de debate. mas como foi questionado em relação à nossa bancada, aí eu estou trazendo aqui o esclarecimento de que eu estou na condição de vice-líder. Com a ausência do meu titular, do nosso líder de bancada, aí eu estou fazendo uso da fala, que foi exatamente o contexto em que eu fiquei em dúvida se nós tínhamos o líder e o vice-líder de bancada aqui presente. Foi esclarecida, a nossa excelência. Então, entendi, inclusive, que houve uma divisão entre eles, porém, novamente, houve um outro pedido pela liderança e só por isso que eu estou colocando a questão. Então, só para que fique aqui registrado, né? Nós não estamos burlando. Não, mas aí é essa questão. Quando a gente questiona, e aí ainda dentro do meu tempo, quando a gente questiona em que caminho a gente está da sessão, em quem está falando por qual bancada, inclusive, eu fui orientada de início, quando assumi aqui essa Câmara, a apresentar um pedido de liderança. Mas eu disse, olha, eu não vou ser líder de mim mesmo porque só tem uma pessoa pelo PCdoB. Eu vou ter que me valer do regimento para fazer as falas. Então, eu entendi que, inclusive, nem seria aceitável. Então, aqui, qualquer coisa que a gente está colocando nesse sentido não é para atrapalhar o andamento da sessão. Inclusive, no meu caso, até porque eu tenho requerimentos aí de 2021 que precisam ser votados. A grande questão... Não é votado por momentos como esse. Mas aí não sou eu que estou fazendo ele. Eu só estou trazendo esclarecimento de que eu estou falando na condição de líder porque o meu líder não está presente. Agora, quando você tem líder vice-líder na mesma sessão, aí fica um pouco difícil de a gente entender de fato como é essa dinâmica. Então, para que fique esclarecido ou explícito ou colocado para a população, estou falando porque o meu líder não está presente. vereador de fonecte. Infelizmente, eu vou usar as prerrogativas que a presidência dessa casa está usando. Está deixando usar a que não se obedece regimento interno. Um colega, um dia desse, eu estava em casa assistindo a sessão online, ele disse que a gente era obrigada a botar o rosto na tela porque a gente podia estar fazendo outra coisa ao inventar assistindo a sessão. Se a lei que existe a sessão online, a gente pode participar online. E ultimamente, eu tenho participado online porque eu venho para aqui e não vejo rendimento. Eu não vejo trabalho aqui. Eu vejo aqui parecido uma cantoria de viola. um ataca e o outro responde, um ataca e o outro responde. Não existe liderança, não existe desafetos uns com os outros. Certo? Então, eu me envergonho disso como pessoa e sei que a população cada dia mais tem asco dessa situação aqui nessa casa porque é o que eu escuto. Agora, o colega Pila me chamou da analfabeta. Eu gostaria de dizer ao colega que você chamou fora do microfone que sabia ler e eu não sabia. Eu não minto, não. Você disse que sabia ler e que eu não sabia. Você me respeite, Pila. Você me respeite porque eu conheço seu passado. Eu te conheço de verões passados. Viu? Eu te conheço de verões passados. Mas eu não vou lhe responder, não. Eu vou só dizer que eu tenho o diploma de advogado igual a Pila. Eu tenho carteira da OAB, estudei na UEPB, estudei na Universidade Federal. Então, eu sei ler, eu sei ler o regimento. Agora, mentirosa, eu não sou não. Você me respeite. Você não disse meu nome, mas disse que eu não estava sabendo ler o regimento interno. e quem era analfabeto? Está aí nos anais. Está aí nos anais. Eu também. Eu não sou mentirosa. Eu não sou mentirosa. E sou estudada. Eu sou estudada. Agora, eu não vivo seguindo, eu não vivo seguindo coisas pejorativas de um analfabeto. certo? Isso eu não vivo. Certo? Eu aprendo com gente que sabe mais do que eu. Certo? Então, o vereador Pila se estressou porque eu perguntei cadê o documento mostrando que ele é líder do PMDB. Quem é a autoridade do PMDB que mandou? Porque eu não mandei ainda do PL porque a autoridade do PL não encaminhou. Eu não sou a autoridade do PL. Eu sou uma soldadinha do PL. Certo? E ele é um soldado do MDB. Quem tem que mandar a indicação da liderança é a presidência do MDB. Eu quero ver. Porque Jair uma me negou. Jair uma disse que tinha do Podemos. E você também confessou ali que mandou do Podemos em 2000 e 2001. Rapaz, pelo amor de Deus. Vereador Ivonete. Pelo amor de Deus, Pila. Vocês infelizmente infelizmente a sessão está impraticável. Mas eu só quero encerrar dizendo assim, o vereador Marinaldo precisa vir presidir essa casa. Certo? O vereador Marinaldo lutou arduamente junto com colegas aqui. O vereador, infelizmente a senhora está dizendo que eu não tenho um posto para fazer. Não, não é isso não. Eu não estou falando da sessão hoje não. Eu estou falando do dia a dia da Câmara. Marinaldo é um dos que permite que todo mundo fale. Eu declaro encerrada a presença.